E aí, meus assadinhos, tudo bem com vocês? Bora lá pra mais um vídeo. E meu povo, agora é o seguinte, voltei aqui pra mostrar pra vocês um ringue secreto que existe aqui na cidade do Vaticano. E é um local muito interessante que você pode testar o seu combate, que é uma mecânica que a gente usa muito na nossa gameplay. E assim você vai conseguir aprimorar suas habilidades e vai ficar bem de boa aí no seu combate. Então bora lá, mas antes já aproveita pra deixar aquele like maroto que o YouTube gosta muito. E ajuda muito a gente aqui no canal. Pra você que sempre me pediu um jogo no estilo de GTA para celular, calma que a sua procura acabou porque chegou o Hill Rise. Um jogo no estilo GTRP incrível, que acreditem, mas está disponível gratuitamente para Android. Só um pouquinho de gameplay já fala por si só e dá pra ver que é um jogo muito bom. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link pra você baixar ele diretamente no seu celular. E pra aproveitar diversos benefícios do game e ganhar uma BMW Z4, aproveita e usa esse código promocional aqui no game. Testa aí agora esse novo GTRP pra celular e depois me fala o que achou. Simbora, a primeira coisa que você precisa pra acessar essa parte do ringue é o uniforme dos guardas. Aqui no game ele é chamado de uniforme dos camisas negras, que é o uniforme oficial da guarda aqui do Vaticano. Você precisa desse uniforme porque o ringue é um ringue clandestino, né? Então ele é destinado apenas para os guardas que ficam aqui. Então se você tiver com o uniforme de padre, você não consegue acessar. Eles simplesmente fecham a porta e não tem como você acessar de jeito nenhum. E pra encontrar esse uniforme não tem muito segredo. A gente encontra ele aqui nessa parte do mapa. Pra chegar aqui pela primeira vez, você precisa descer por essa corda. Depois de descer, você acessa essa parte de baixo aqui por essa grade. Só passando aqui por dentro, agachado bem de boa. Tem três inimigos aqui pra você eliminar, mas é tranquilo. E aí aqui jogado no pátio, você vai encontrar o uniforme. Depois disso, você vai precisar ir no ringue, que fica num local bem fácil o acesso. Que é nessa parte aqui do mapa. Chegando aqui, você vai ter que enfrentar três lutadores diferentes. O primeiro mais fraco, o segundo médio e o terceiro é claro que é mais difícil. Só que assim, gente, se você tiver com seu personagem pouco ocupado, Provavelmente você não vai conseguir vencer nem o primeiro personagem, que é o mais fácil. Então você precisa upar tanto a sua vida, como também o vigor. Deixa eles um pouquinho melhorados, usando os livros ali, E todos os pontos que você consegue de habilidade. Porque aí vai ser mais fácil de vencer eles. Também aqui dentro do ringue tem um livro muito importante, Que aumenta a sua resistência, que você pode comprar. E vai te ajudar muito a vencer esses três lutadores. Uma coisa que me ajudou muito a ganhar deles, é você não se movimentar tanto. Tenta manter o seu personagem mais parado. E sempre que o adversário der um soco, você bloqueia. E quando ele jogar a cabeça um pouquinho de lado aqui, você vem com o soco forte. Assim fica mais fácil do que você ficar movimentando, que nem um maluco. E você não vai conseguir defender todos os socos. A base é isso. Defende o soco e quando ele virar o rosto de lado, você sente o seu soco forte. No final do desafio, você vai ganhar alguns pontos ali, que você vai conseguir juntar. Para melhorar suas habilidades no futuro. E também a experiência de combate, né? Que é uma coisa que a gente vai usar muito daqui para frente no game. É uma missão secundária, muito legal e bem diferente que a gente tem aqui no Vaticano. Por enquanto é só isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se você está chegando aqui pela primeira vez, não esquece de me seguir. Para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games. Por enquanto é só isso, um beijo enorme no coração e valeu, até a próxima.